É milenar, a invenção do futebol, fez o artista ter um sonho triunfar. É milenar, a invenção do futebol, fez o artista ter um sonho triunfar. E o outro é o Brasil, 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 oh, e canta forte, explode de alegria. O mundo é uma bola, girando, girando, em plena euforia. Eu mando a corrente, pra frente, pra frente, e a vitória conquistar. Com os heróis da nossa seleção, vibrantes com um grito popular. Tudo é em cima novamente, sobrevoando a passarela. Que beleza, beija-flor, sacudindo esta galera. Tudo é em cima.